Boa tarde, Edgar. Obrigada mais uma vez por receber a gente aqui. Eu já quero que você fale sobre a programação deste evento em prol do Lar São Francisco, que o ano passado foi um grande sucesso. Quando eu iniciei essa cavalgada, muitas pessoas abraçaram a causa. Então, eu virou um nós do tamanho do mundo. E era a Elisa e a Lilia. E na virada do ano, a Nayara pegou a presidência lá junto com essa equipe que a Joyce está falando. São muitos membros e todos muito empenhados. Então, além daquelas pessoas que já fizeram muito o ano passado, ainda entrou agora a equipe da nova diretoria lá do Lar. Então, eu quero que seja novamente um sucesso. E a nossa equipe está muito boa. É muita gente. É gratidão por cada um. Desde o ano passado até agora. Isadora, reforça o convite então. É no próximo dia 6 agora, 6 de maio. 6 de maio. A concentração da cavalgada vai sair do Aras do Juliano, ali perto do Curumim. E a partir de meio dia, no Aras Lagoa Branca, já tem completo serviço de bar. Igual a Joyce falou, nossas cozinheiras novamente estarão todas lá fazendo aquelas comidas maravilhosas. E a gente conta com o público. A gente quer muito que cada um esteja lá e nos prestigie. Tem muita prenda, muito animal, muita coisa boa. A festa, se Deus quiser, vai ser um sucesso. 6 de maio, sábado que vem, eu espero toda a população e região lá com a gente. Joyce, fala para nós um pouquinho também, você que faz parte lá do Lar, em relação a esse evento. Que mais você pode acrescentar e convidar a população para participar? E esse ano nós estamos empenhados, junto com ela, uma equipe um pouco maior, para estar atendendo todo mundo com muita alegria, com muito carinho, né? Que é uma dedicação de um trabalho voluntário. Então, nós precisamos muito das pessoas também estarem presentes. Eu tenho certeza que o nosso serviço de bar vai ser muito bom. Todo mundo que está lá trabalhando, fazendo uma comida muito gostosa, para receber a população. E eu gosto muito de cavalgada, e eu falo, o meu esposo fala, o clima das pessoas que gostam de animais é muito gostoso. É um clima que você envolve família, né? Que você tem criança, os pais gostam de levar as crianças na cavalgada. Então, eu quero é convidar todo mundo mesmo para poder ir nos prestigiar. Porque nós estamos preparando tudo com muito carinho, e nós recebemos muita ajuda, e nós precisamos de gente para ir lá prestigiar, né? É o nosso evento que está sendo preparado. Nayara, fala um pouquinho para nós sobre o Lar São Francisco, você que assumiu recentemente agora. O Lar São Francisco é uma entidade que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade social. O Lar tem a capacidade de acolher até 20 crianças, com idade de 0 a 18 anos. Atualmente, o Lar São Francisco abriga 10 crianças, 2 bebês e crianças com idade de 6 a 16 anos. O Lar São Francisco, ele recebe crianças das cidades de Piuí, Capitólio, Vargem Bonita, São Roque e Doresópolis. São as cidades que têm convênio conosco, certo? Então, nós recebemos um valor dessas prefeituras. Por esse valor, ele não cobre os custos do Lar São Francisco. E, atualmente, nós vivemos com um déficit mensal de 12 mil reais, certo? E, assim, é um valor muito alto, principalmente com relação à folha de pagamento. Por que existe essa realidade, Edgar? Por que ele é peculiar? Por que é uma situação peculiar? As outras entidades, as crianças vão até a entidade, realizam as tarefas, os trabalhos, as dinâmicas e voltam para a casa. No Lar São Francisco, não. O Lar é a casa dessas crianças. Então, elas chegam para a gente somente com a roupa do corpo. O Lar é responsável por prover alimentação, vestuário, educação, lazer, esporte, tudo para essas crianças. Então, por exemplo, nós temos uma colhida que usa aparelho. O Lar que mantém a manutenção desse aparelho. Nós temos acolhidos que gostam de esporte, o Lar que mantém. Tratamento psicológico, o Lar que mantém. Então, o custo operacional nosso é muito elevado, porque a gente tem que oferecer tudo para essas crianças. Outro caso especial. Nós não conseguimos manter, por exemplo, como acontece nas outras entidades. O Lar pode iniciar a semana com 10 crianças, como nós estamos agora, e finalizar com 15. A nossa demanda é muito rotativa. Porém, eu preciso sempre estar trabalhando na capacidade máxima para estar recebendo, acolhendo essas crianças, porque eu nunca sei, eu não tenho uma previsão de quando elas chegaram no Lar. Então, por isso, o nosso custo é muito alto. E o leilão e também o projeto de apadrinhamento que nós temos, ele vem justamente para suprir esse déficit. Porque as prefeituras, elas nos ajudam, mas o custo operacional é muito alto e eles não mantêm o Lar. Certo? As prefeituras que nos ajudam, o valor que elas repassam, ele não é suficiente para manter o Lar. Ele ajuda no custeio, mas não chega nem a 50% do custo. Da despesa mensal. Da despesa mensal que nós temos. Então, vamos lá.